E aí pessoal, tudo bem? Eu sou José Lança, professor de matemática. Estou aqui compartilhando com vocês uma ferramenta que salvou a minha vida, tá salvando a minha vida quando eu digo, quando o assunto é tempo, né? Então, essa ferramenta aí, ó pessoal, chamado MathChart ou Matcha, né? O pessoal chama de Matcha, é uma ferramenta online. Tem também a versão pro computador se você quiser baixar, mas o online já ajuda demais pra você que quer criar, por exemplo, equações matemáticas, gráficos, né? O próprio diagrama de Venn, já viram? O diagrama de Venn quando a gente quer pintar uma região central, a diferença, a união, enfim. Essa ferramenta vai ajudar você não só a melhorar visualmente o seu trabalho, mas também vai fazer você ganhar tempo. Ela, você consegue exportar as imagens que você conseguiu criar nela, você consegue fazer com que ela seja o próprio documento que eu posso exportar como PDF, enfim, essa ferramenta é excepcional, eu conheci ela essa semana, faz pouco tempo, e eu fiz questão de compartilhar porque eu sei que o pessoal das Exatas sofre demais, né? com quando o assunto é criar equações, criar gráficos, enfim, figuras, dentro de um editor de texto comum que a gente já usa e conhece, tá bom, pessoal? Então a aula de hoje é pra isso, é pra gente conhecer essa ferramenta que me ajudou demais e eu fiz questão de compartilhar com vocês. Fique aí que a gente vai dar mais início a uma aula, na realidade vai ser mais uma dica do que uma aula. Vem aqui comigo. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é digita aí no Google Meftcha ou Matcha, tá? Lembrando do Hzinho aqui, e você vai cair nesse site aqui, é o site, é a página inicial do site, tá? Eles possuem a versão online, que é gratuita, é totalmente gratuita, é essa que a gente vai mexer hoje, mas também eles têm a versão offline, né? Que você pode baixar aí pro seu computador. Não é tão caro também, tem os valores ali, se você baixar você vai ver os valores, mas o principal aqui é você clicar na edição. Você vai abrir a edição aqui e vai cair nesta página aqui. Esta página aqui já tem um exemplo, como é uma... Aqui tá uma folha com alguns exemplos do que você pode fazer. Isso aqui não é algo sofrido, você vai sofrer pra criar isso aí, tá? É muito tranquilo e a gente vai criar essas... Essa aqui foi até eu que criei agora há pouco e ficou salvo aqui, tá? Pra aprender pra mostrar pra vocês como é que faz isso aqui. Então aqui é um exemplo, mas pra você ter a opção de salvar com o PDF, exportar, enfim, ter mais funcionalidades no site, você precisa criar sua conta. E pra criar sua conta, você aqui, ó, tem essas opções, pode usar a sua conta do Facebook, do Google, do Twitter, do GitHub aqui, eu acho, né? Então, ó, clicando aqui, é isso que a gente vai fazer agora, cria sua conta que a gente vai dar início aqui, vai conhecer todas as funcionalidades desse site. Fica aí. Beleza, depois de criada a conta, aí você vai pra essa página aqui, tá? Onde a página principal, essa página aqui, ela vai estar com todos aqueles exemplos, porém, eu já apaguei, já deixei com a minha cara, já organizei, é isso que a gente vai aprender agora. Você pode aqui à esquerda organizar, tá? Criando diretórios, pastas, né? E criando aqui novos documentos. Por exemplo, se eu clicar aqui na minha pasta All Online, se eu clicar em Novo Documento, ou aqui também nesses três pontinhos, ó, eu posso adicionar um documento aqui, ou posso adicionar uma nova pasta, vai ficar uma subpasta daquela pasta Aulas Online, né? Eu criei duas pastas, Aulas Online e Aulas Presenciais, e, claro, isso aqui é muito pessoal, a organização é sua, né? Muito pessoal, e eu organizei dessa forma. Tem uma aqui, ó, na Aula Online, Geometria Plana, eu vou ter aqui um documento, Demonstração, que é esse documento que a gente vai agora aprender as equações, como criar grafos, como criar figuras, né? Que é a parte principal e a parte que faz você ganhar tempo. Depois de organizado aqui os nossos diretórios e documentos, a gente pode aqui, ó, esconder essa parte, tá? E vai ficar apenas com essa caixa aqui, que é flutuante. E observe que a gente tem aqui umas ferramentas, né? Que são comuns, e a gente utiliza bastante nos editores de textos comuns. Mas, nesta caixinha flutuante, é que tá a mágica de tudo, tá pessoal? Então aqui a gente tem uma folha em branco, eu posso digitar aqui, por exemplo, o novo documento. Então eu vou digitar em novo documento, digitando aqui, ó, vou centralizar, mesmo as ferramentas que a gente utiliza no editor de texto, né? Posso colocar em negrito, ou aqui em itálico, enfim. Vou dar um enter aqui, e agora a gente vai inserir as equações. Como é que a gente faz para inserir as equações aqui, neste documento? Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Você pode digitar, tá? A barra invertida, olha só como é fácil, barra invertida, vai me dar essas opções aqui, ó. Existe, muita gente se confunde, né? Com esse container, e com, na verdade, muita gente, eu que tava mexendo aqui, e eu tava me confundindo. Esse container aqui, quando a gente clica em container, ele vai criar uma linha, onde é mais específico para a equação, tá? Porque se eu for digitar um texto normal, até a formatação é diferente, eu não vou conseguir utilizar a formatação que eu tô utilizando no documento, aqui no container, tá? Então, se eu quero, por exemplo, digitar aqui, y igual a 2x mais 1, por exemplo, tá? Essa aqui é a minha equação. Eu posso aqui, numerar ela, posso até mudar, colocar uma letra aqui, pra utilizar como referência depois, tá? Então, se eu quiser apagar esse número aqui, eu só clicar no próprio número, que vai desaparecer. Então, aqui, é específico para eu colocar, para eu inserir uma equação, tá bom, pessoal? Então, não é o caso agora, eu não vou utilizar isso aqui, achei interessante, dependendo do seu objetivo, é interessante, a gente tem uma caixinha só para a nossa equação, mas eu vou utilizar, barra invertida, clicando na barra invertida, nessa inline math, tá? Onde a gente vai junto com o texto, criando as nossas formas. As nossas formas fazem parte do, fazem parte do texto. por exemplo, eu vou colocar aqui a fórmula de Bhaskara, tá ok? Então, cliquei ali em uma região, para colocar a forma matemática. Se você clicar de novo, um barra invertida, olha só, aí, é que o segredo acontece. Pessoal, olha só que maravilha. A gente tem várias opções, ele até dá algumas dicas, por exemplo, se você quer, digitar, x ao quadrado, então, eu poderia colocar aqui, como se fosse o acento circunflexo, numa letra, na letra O, na letra A, por exemplo. Então, x, acento circunflexo 2, ele já pegou x ao quadrado, tá? Vou colocar aqui a barra invertida, de novo, porque eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos colocar aqui a fórmula de Bhaskara. x é igual, então, barra invertida, vou fazer o que? Vai aparecer aqui, eu vou colocar a fração, tá? Já apareceu a fração para mim, e vou colocar aqui, menos B, ó, menos B, você pode, ó, barra invertida, procurar o mais ou menos, e se você tem dúvida do comando que você está procurando, ó, você pode vir aqui nessa área aqui, Drawing, tá? E, o que é que você vai fazer? Ah, eu queria o mais ou menos, então, você vai digitar aqui, ó, mais ou menos, olha só, ele já deu aqui a opção para você, ó, então, mais ou menos é a minha opção. Mas, claro, o mais ou menos, eu também aprendi, ó, se você digitar o mais, e depois digitar o menos, ele já vai e coloca mais ou menos ali, tá? Beleza, então, tô com dúvida aqui, ó, vou colocar a barra invertida, e eu quero uma raiz, ó, ele já dá uma raiz aqui. Essa setinha para cima, esse quadradinho aqui, indica o seguinte, e se você quiser, abrir a opção para colocar um valor aqui, no índice, por exemplo, do radical, né, você, é, tecla Shift, e, ó lá, ele deu uma outra opção, ele já deixou meio claro ali, ó, se você, é, tirar o dedo do Shift, ele esconde a opção ali, se você colocar, ele já dá a opção, ou seja, tá abrindo ali, aquela caixinha, para você colocar uma opção aqui, tá? Então, eu vou digitar, na verdade, não, não vou digitar, é, porque a raiz quadrada, vou apenas clicar aqui, ó, já deu, claro que depois, ele dá a opção de mais, aqui, você pode colocar o índice aqui, também, não tem problema, então, ó, raiz quadrada de Delta, então, eu tô com dúvida, o que seria Delta também, isso aqui, eu tô explicando para vocês, mas é muito rápido esse processo, tá? O Delta, por exemplo, se eu tô com dúvida, eu posso digitar o Delta aqui, ele vai me dar a opção, ó lá, ele me deu a opção, tá? Tá aqui o Delta, ou também, você pode ir para a caixinha aqui, ó, então, eu vou digitar um triângulo aqui, ele vai me dar a opção ali, ó, o Delta, tá? Clico aqui, achou a opção, 3 vezes A, show de bola, então, vocês estão vendo aqui, que essa, essa fórmula, ela faz parte do texto, então, eu tô desenhando aqui, ó, a fórmula, né, ó, a fórmula de Delta, então, observe que a fórmula aqui, ela faz parte do texto, tá? Isso aqui é mais comum para a gente, então, a gente tá digitando, aparece uma forma, aparece uma equação, aparece uma função, então, é por isso que o container, ele acaba deixando ali, a fórmula isolada, que também, dependendo da finalidade, é super importante, pessoal? Então, isso aqui é uma equação, que eu achei muito importante, compartilhar com vocês, e olha só que maravilha, imagine que você, tá trabalhando já com um documento, lá no Word, no Word, ou no editor de texto qualquer, então, ó, você pode aqui, clicar nessa, nessa fórmula, tá? E você tá querendo construir essa forma, e jogar pra lá, né? Ou uma, uma imagem, que a gente vai aprender aqui também, você pode exportar essa imagem, olha só que bacana, eu posso exportar essa imagem, clicando aqui, em PNG, se eu quiser aqui um fundo, é, sem o fundo, né? Ó, PNG, é, tiro o, 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 o background dela, ou seja, eu vou levar só a fórmula, então, é um PNG sem fundo, tá? Então, eu vou jogar essa forma pra lá, eu vou exportar, tá? Exportando, ele vai sair com um PNG, e eu jogo no documento que eu já tô trabalhando, então, às vezes, a gente tem dificuldade no editor de texto, de trabalhar com aquela fórmula, eu posso criar a fórmula aqui, e exportar essa fórmula, ou a imagem, tá? Um gráfico, lá pro documento que eu já tô trabalhando, que eu já tenho hoje, tá bom, pessoal? Então, olha só que bacana, né? Então, esse aqui foi o editor de texto, que eu achei muito interessante, pra, pra, pras finalidades que eu tô trabalhando hoje, que é criar documentos, exercícios, enfim, fica muito mais rápido o processo, tá? Agora a gente vai aprender aqui, ó, a desenhar. Então, deixa eu dar um Enter aqui, é, quando eu quero, por exemplo, desenhar uma figura, tá? Ou o próprio gráfico, uma linha, é muito interessante eu criar uma área de desenho. Então, é, eu posso criar essa área de desenho aqui, ó, e nessa área de desenho, eu vou fazer o seguinte, vamos desenhar aqui, a interseção, isso aqui, essa ferramenta, eu já vou compartilhar com vocês, porque, na verdade, foi mais curiosidade, do que, eu não encontrei lugar nenhum, pra achar esse tutorial, mas eu, eu percebi, duas ferramentas aqui, isso aí vai muito da criatividade, e da percepção de cada um, né? Então, eu clicando nessa, nessa circunferência aqui, vamos imaginar que seja o diagrama de Venn, né? Vou colocar outra aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? E eu queria pintar essa área aqui, essa interseção dessa região. Como é que eu poderia fazer? Olha só, se você selecionar as duas figuras, ele vai dar essa opção de combinar, tá? Nessa opção de combinar, observe que tem aqui a interseção. Então, eu vou fazer o seguinte, antes, e você já vai entender o porquê, ó, eu vou copiar essas duas imagens, tá? E nessa combinação, eu vou querer encontrar a interseção. Olha só, formou uma figura ali. Nessa interseção, eu vou aqui pintar essa região, sei lá, vou pintar aqui de, é, vermelho. Pinto de vermelho, e vou dar um Ctrl V, que é da figura que eu acabei de copiar. E ó, pessoal, olha só que maravilha, vou pintar aqui a região, é da interseção, entre as duas, tá? Então, olha só que maravilha, né? Isso aqui facilita demais a nossa vida, demais mesmo, e é, aqui a gente só vai dando uma alinhada, né? Na figura, pra ficar centralizada, mas isso aqui é bem rápido, observe que eu tô conversando aqui, prestando atenção em outras ferramentas, no gravador aqui, e tô conseguindo fazer tranquilamente, tá? Então, aqui ó, essa, essa figura que eu desenhei aqui, nessa região aqui de desenho, eu também posso exportar ela, com PNG, venho aqui, PNG, tiro, a minha, meu fundo aqui também, ó, sem, sem, as linhas também, eu posso tirar as linhas que ela tinha aqui, tá? E pego essa imagem, e jogo pro documento que eu tô trabalhando, tá bom, pessoal? Vou exportar aqui. Então, eu vou fechar isso aqui, observe que isso aqui é uma área de desenho, tá? É, o conselho que eu dou aqui pra vocês, conselho, tá? Que eu tô, na realidade, eu tô aprendendo essa ferramenta, mas eu já aprendi alguns detalhes importantes pra gente, que tá aí acostumado a fazer muitos dessas, muitas figuras dessas, né? A gente pode guardar aqui, eu já tô guardando, né? Tô guardando aqui em geometria, áreas, ó, eu tô guardando nessa, nesse documento aqui, deixa eu abrir aqui, ó, eu tô guardando todas as figuras que eu tô fazendo, Por quê? Porque ficam guardadas aqui, ó, tudo isso aqui eu fiz no próprio, é, Matcha, pessoal, tudo isso aqui eu tô construindo aqui, e eu tô deixando guardado, tá? Para não precisar, a gente tem que clicar duas vezes, para não precisar ficar desenhando de novo uma figura que eu já desenhei, tá? Eu posso fazer só mudar ali os dados. Então, ó, desenhei aqui a minha figura, tá? Posso diminuir ela, quando eu selecionar tudo, eu posso diminuir, posso aumentar, né? Posso fazer o que quiser com essa figura. Show de bola? Então, pessoal, aqui estaria a minha primeira figura, tá? Que é na parte de conjunto, se você quiser fazer o diagrama de Venn, Ah, não, eu queria fazer a diferença. Seleciona as duas aqui, é interessante copiar primeiro, tá? Então, seleciona, e faça a combinação que eu quero, ó. Eu posso subtrair, né? Que é a diferença. Então, eu vou cortar só um lado, ó. Então, aqui, na realidade, eu tinha uma parte aqui em comum. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui um círculo, olha só, pegar um círculo aqui, né? Que vai simular o diagrama de Venn. Então, aqui, ó, com outro, colocar aqui um outro conjunto, e vou combinar essas duas aqui, ó. Vou pegar a diferença entre eles. Eu posso pegar a união, tá? Que vai juntar tudo, né? Não é o caso aqui. Vou pintar toda a região, tá? Isso é interessante saber. Posso pegar aqui a diferença também, ó. Então, pega a diferença, vou pintar essa região aí, e depois o Ctrl V de novo, tá? Na verdade, eu não selecionei tudo ali. Peguei apenas uma, né? Então, a gente seleciona a figura completa, depois joga aqui, a gente só vai juntando o quebra-cabeça, tá bom, pessoal? Então, essa parte aqui é super interessante, achei interessante compartilhar com vocês. Tem também a opção, e agora é o que a gente vai fazer, de inserir o gráfico. Olha só que interessante, pessoal. Pode ser na região aqui da figura, né? Que a gente vai pintar, a drawing, né? Essa área aqui, essa região. Ou, outra coisa interessante, né? Se você tiver uma mesa digitalizadora, você pode aqui, ó, um lápis, você pode também desenhar, fazer várias figuras mais personalizadas, né? Podemos dizer assim. Saindo dessa área aqui de desenho, eu posso aqui também inserir, ó. Olha só, venho aqui e vou desenhar uma função. Olha só que maravilha, tá? Desenhei uma função, e aqui ele já deu um modelo, mas eu posso desenhar, por exemplo, x² mais 2x menos 5, por exemplo. Então, eu vou colocar essa função aí. Essa função, deixa eu colocar aqui só x². x², ó lá, coloquei, criei a minha parábola, né, pessoal? E essa parábola aí, ela pode, você pode, se você clicar aqui, ó, no gravo, clicar aqui, é, você pode mudar a cor dela, ó, posso colocar aqui vermelho, tá? Posso colocar aqui, ó, um específico intervalo entre o gráfico que eu tô trabalhando, tá? É, posso aqui aumentar um pouco, é, aumentar um pouco o nosso, a nossa linha aqui, né? Posso também, ó, colocar como tracejado, tá? É, pontilhado, Enfim, pessoal, existem, ó, vou adicionar aqui, uma inequação, posso adicionar vários tipos, né, um ponto, vetor, tá, pessoal? É, vou colocar aqui, de novo, uma outra equação, uma equação do, uma equação do, do primeiro grau. Então, tem aqui, ó, x mais 1, olha só, x mais 1, coloquei na cor verde, tá? Posso aumentar aqui também, ó, na engrenagemzinha, para aumentar, a nossa linha aqui, dou um ok, olha só que maravilha, tá lá o nosso gráfico, tá? Eu posso diminuir ele, já que, agora que ele deu uma, eu joguei ele para cima, então, ó, ele, se eu jogar para cima, ele vai se esconder aqui atrás dessa, dessa área de desenho, então, tá aqui o meu gráfico, tá? Posso diminuir ele um pouco, beleza, pessoal? Lá naquele range, né, ele, a gente pode estipular esse intervalo, tá? Isso aqui é o nosso gráfico. É claro, que é interessante aqui, por exemplo, nessa área de desenho, eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui nessa linha, e posso criar também, eu vou mostrar para vocês, algo super importante para o pessoal que trabalha com cálculo, trabalha com gráficos, áreas no gráfico, que é esse aqui, ó, pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora, olha só que maravilha, então, vou criar aqui um gráfico rapidamente, eu posso já deixar salvo, como eu falei para vocês, né, colocar como um exemplo, então, vou fazer o seguinte, vou criar esse, esse gráfico aqui, na mão, Que às vezes é importante também, então, ó, vou clicar aqui, posso colocar com o utilhado, posso colocar os nossos marcadores aqui, aqui também, vou colocar também, tá? E eu vou construir um gráfico aqui, é, que vai ser uma curva, vou fazer uma curva aqui, olha só que maravilha, pegar uma curva, essa linha aqui, ó, vou pegar essa curva, tá? Essa curva, essa parte cinza aqui, é para aumentar um pouco, essa declividade, podemos dizer assim, né, aqui, ó, eu aumento essa declividade, e aqui, se eu quiser aumentar mais essa curva, eu venho nesse botãozinho aqui, ó, demais, então, aumento essa curva, e vou aumentando ela, na forma que eu quero, tá? Então, eu vou tirar essa partezinha aí, que eu acabei de incluir, e vou fazer isso aqui, ó, pessoal, olha só que maravilha, tá? Para a gente que gosta de desenhar, é, regiões dentro de um gráfico, ó, se você vier aqui nessa parte de pintar o gráfico, você vai ter, é, pode pintar essa região, olha como fica, né? Para quem quer desenhar, por exemplo, uma integral, está trabalhando com integral, e quer desenhar regiões aqui, é, no gráfico, né? Então, ó, você pode criar um gradiente também, que eu acabei encontrando aqui, achei bacana esse gradiente, a gente pode aumentar, diminuir, essa, essa imagem, tá? Ó, na verdade a cor ali, né? Posso aumentar ou diminuir, se eu estou trabalhando com gradiente, esse outro aqui, ah, se você quer trabalhar com linhas, né? No gráfico também, para desenhar o gráfico. Então, essa ferramenta aqui, ela é super poderosa, e, mas assim, no seu tempo, você vai ganhar tempo, no processo aí, de, de edição, né? Que eu achei muito bacana, tá? É, dentro desse gráfico aqui também, ó, você pode mudar, por exemplo, ah, não, aqui embaixo, eu quero colocar uma seta também, tá? Então, eu vou colocar, é, uma setinha aqui, é diferente, vou colocar essa seta aqui, só que está no lado contrário, né? Vou colocar para baixo, tá? Aqui também, ele já dá, a, a, o lado direito da seta, o que você quer, e o lado esquerdo dela. Aqui, a seta que você quer trabalhar, aqui, a escala que você está trabalhando aqui, no caso, eu vou colocar 1.6, beleza? Na verdade, eu terei que aumentar um pouco aqui, é, aqui sim, ó, se você clicar aqui, ó, ali vai ser a escalinha que eu estou trabalhando ali, tá vendo? Então, eu vou aumentar aqui, a escala que eu estou trabalhando. aqui, aqui vai ser o tamanho daquele pontilhadinho ali, tá vendo? Então, eu posso aumentar ele, diminuir, tá, pessoal? Isso aí é personalizado, aqui também, eu posso aumentar um pouco essa linha, né? Deixar um pouco mais grossa, um pouco mais fina, aqui eu vou mudar a cor dela, aqui também eu mudo a cor, tá? Enfim, ah, e se você quiser também, você pode adicionar uma imagem aqui, né? O seu, pega uma imagem do seu dispositivo, ou também de URL, né? Então, você pode digitar o URL da imagem, colocar aqui, que ela vai buscar essa imagem e jogar no documento. Aqui, por exemplo, eu peguei no meu computador, essa imagenzinha, tá? Clico aqui, ó, ele trouxe a imagem para o meu, é, para o meu documento também. Tá bom, pessoal? Então, veja, tem várias opções aqui, e claro, né? Como é que a gente faz para exportar esse documento? Pessoal, a gente pode exportar ele com PDF, eu posso imprimir, eu posso exportar com PDF, PDF, eu venho aqui em menu, tá? Venho aqui, ó, e imprimir, eu posso dar o CTRL P também, ó, deixa eu esconder essa, essa, essa região aqui, é, cadê? Aqui, ó, vou esconder essa região, é, e vou dar um CTRL P, tá? Posso aqui, ó, adicionar, é, uma, uma informação ao meu cabeçalho, coloquei aqui teste cabeçalho, e no meu, na minha, no meu rodapé, tá? No documento. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó, ó, vou dar um preview aqui, pra ver como é que vai ficar o documento, ó, apareceu, ó, a informação lá em cima, no cabeçalho, isso aqui é o documento que eu acabei de fazer com vocês, tá? Então, na verdade, foi um documento nada a ver, mas é pra gente ver como é que vai ficar na nossa, na nossa impressão, tá? Então, vou aqui, é, mando fechar, tá, pessoal? Vou mandar imprimir, aqui, e aqui, ó, eu posso salvar ele como PDF, ou imprimir também, caso eu tenha minha impressora aqui configurada pra isso, tá? É isso, eu espero que aí que tenha ajudado vocês, é, possa ajudar vocês essa ferramenta, foi uma ferramenta que, que eu achei super bacana, tá? E eu tenho certeza que vai ajudar demais, é, os professores aí que utilizam equações, tá? Se vocês acharem interessante aí, deixa aí nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque eu vou estar sempre trazendo dicas aqui, é, para vocês, tá bom? Deixa aqui, muito obrigado, e até a próxima, valeu!